Olá amigos da Masterfield, dessa vez eu trouxe esse alfabeto aqui com essas fontes de letra super interessante aqui ó, super bacana aí pro ramo de festas entre outros aí pra você vender alfabeto educativo também olha aí que bacana o design dessas letras a gente vai gravar o teste aqui na máquina ó se você gostar do vídeo não esquece de curtir, deixar aquela curtida assiste o vídeo até o final aí pra você ver como é fácil você produzir seu alfabeto tendo a máquina e as facas olha aí que legal, aqui ó, já saiu cortado ó, prontinho e se você tiver a máquina e for desse EVA fininho aqui ó que é aquele EVA fininho e mole você consegue passar até de três camadas aí pra cortar olha aí ó, perfeito cortou logo de primeira a gente já manda a faca emborrachada aí pra expulsar o material depois do corte olha que bacana olha o design da letra, que legal deixa aquele like, segue o nosso canal do YouTube segue o nosso Instagram, sempre tem novidades entra no nosso site que também sempre está atualizando olha que bacana nossas facas aqui ó, são feitas a laser né o corte é a laser e a dobra é automática por isso que sai tão perfeito assim a Master Film agradece a sua audiência eu já falo